O Marinho partiu, lá vem ele, o Alisson toca, não foi na medida pro Marinho, opa! Opa, o Marinho caiu na área e o árbitro tá apontando o pênalti! É pênalti! O Roberto... O Roberto Tobar pede pra esperar, na opinião do Carlos Simon, pênalti, e não deu não, hein? Música Tá delicado! Música 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 Tchau, tchau! Não saia esse jogador De atras, de aqui, de aqui De aqui, de aqui, de aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Roberto, continua, seguimos, seguimos. Perfeito. Antes foi lá, marcou a presença, e mandou a bola, agora mandou a bola, o jogo, o Marinho partiu, lá vem ele, o Alisson toca, não foi na medida para o Marinho, opa, é pênalti, o Roberto, agora voltou, ele para a marca do pênalti, aqui Lucas, olha o Lucas, seguimos, passou no clube, cruzou, vai para a área, desvia a defesa. Na opinião do Carlos Lima, que é o Guilherme do Norte.